Misturei maisena com atum, e preparei o meu jantar em apenas 4 minutos. Para essa receita, nós vamos precisar de uma lata de atum. Estou separando o óleo do atum, com o auxílio de uma peneira. Feito isso, vamos amassando bem, dessa forma que ele fique bem sequinho. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Me conta porque eu estou muito curiosa para saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Agora, em uma tigela, eu adicionei 3 ovos inteiros. E para temperar, estou utilizando um colher de chá de sal, um colher de chá de pimenta do reino e um colher de chá de orégano. Vamos misturar bem os temperos com os ovos. Pessoal, segue a gente no Instagram arroba Receita da Joyce. Lá você também vai encontrar muitos vídeos legais, que com certeza vai gostar. Vamos acrescentar salsinha a gosto, e o atum que nós separamos do óleo no início. Vou aproveitar e passar uma mensagem que está em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Quando uma pessoa se converte ou aceita Jesus, o ministério do Senhor cresce, no entanto. Precisamos a cada dia contar as boas novas de Jesus, para que muitas pessoas possam conhecer a ele. Agora adicionei aqui, azeite em uma frigideira. Lembrando que eu estou preparando essa receita com atum. Mas se você quiser pode substituir por sardinha, que vai ficar delicioso também. Feito isso, nós vamos adicionar toda a nossa misturinha na frigideira. E vamos tampar e deixar cozinhando por dois minutos. Agora, com o auxílio de uma espátula, nós vamos soltando. Depois vire para deixar cozinhando o outro lado. Me diz aí se está gostando dessa receita, seu comentário para nós é muito importante. Nos estimula a continuar postando novos vídeos. E o nosso jantar já está prontinho e muito saboroso. Se você quiser, pode adicionar mussarela por cima. Mas apenas dessa forma fica uma delícia e é muito nutritiva. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que a sua família vai amar. Sem contar que é uma receita completa em apenas 4 minutos. Obrigada por ter ficado até aqui conosco, a sua companhia foi muito importante. Lembre de fazer uma visita nos nossos vídeos, eu sei que vai gostar bastante. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço e tchau tchau. Até o próximo vídeo.